Eu agradeço a Deus e a todos que estão aqui presentes. Eu não estou há 56 anos. Eu não agradeço a esse país e quem acredita naquele canto interno do universo e tem a fé em Deus, quiser entrar para ser operado pelos bons Espíritos e por Deus, que pode entrar a passada de operação e a paz de Deus que esteja com todas as autoridades desse país. . . . . , . Obrigado por todas as autoridades de este país, e Midyushar invites todos vocês que creem em um grande arquiteto do universo, Deus, e agradeço a vocês todos por vir aqui e por vir aqui, e por que alguém que gostaria de receber a espiritual operação, venha receber um. A igreja que nos pôlmos todos para o nosso trabalho, então vamos fazer um Fábio juntos, por favor, nos vamos nos juntar. Fábio, que você está em Hába, todos, hallowedas ser a Nama, que Deus te adorá, que Deus te adorá, que Deus te adorá, Amém. 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 Em Amém. In the name of God, you all can receive all this power in the name of all-powerful God. This work is opened in the name of the Divine Master. Thank you very much.